Agora sim, Darlene lá de Joinville está chegando e a gente vai mudar um pouco de assunto, vamos falar dos conselhos tutelares, tão importantes os conselhos tutelares. Essa história lá do menininho que está vindo de São Paulo para Santa Catarina, está tendo toda a intermediação do Conselho Tutelar de São Paulo e também de Santa Catarina. Agora Joinville está estudando uma forma de criar novos conselhos tutelares. Darlene Martins está chegando e traz mais informações para a gente. Fala, Darlene, muito boa noite para você. Muito boa noite para você também, Márcia, e para todos. Não tem problema nenhum trocar o nome, viu? Acontece e o nosso nome, por sinal, é bem parecido. Agora sim, falando desse assunto que você acabou de chamar, olha, a decisão do Ministério Público de que Joinville tenha mais dois conselhos tutelares foi baseada justamente na quantidade de habitantes da cidade, que segundo o censo de 2022, tem pouco mais de 618 mil habitantes. Portanto, é preciso, então, que a cidade tenha mais dois conselhos tutelares, somando aí um total de 5. Mas, olha, diante do relatório do MP que indica que municípios têm um conselho a cada 100 mil habitantes, a Prefeitura de Joinville protocolou na Câmara de Vereadores um projeto de lei para a criação, portanto, de mais dois conselhos tutelares, Márcia. Por se tratar de uma urgência, os vereadores, então, têm até 30 dias para tomarem essa decisão. Cada conselho tutelar é composto por cinco conselheiros eleitos por votação popular em eleição que tem data unificada, inclusive, em todo o país. O mandato dos conselheiros é de quatro anos. Cada conselho tutelar atua em uma região. Além da criação de novos conselhos, os vereadores pretendem discutir outras modificações na atual lei. Entre elas, rever os atuais critérios para a candidatura. Por exemplo, a proposta prevê a exigência de diploma em cursos de Ciências Humanas e Sociais e acrescenta à lista a formação em Saúde. A lei anterior exigia apenas a formação em Ciências Humanas e Sociais. E como você bem destacou a importância desses conselhos tutelares, quanto mais essa formação, essa qualificação, melhora o atendimento às crianças e aos adolescentes do país. Márcia, eu volto contigo aí no estúdio. Importantíssima a formação desses profissionais. Obrigada pela participação, obrigada pelas informações.